Por causa das condições do tempo, o voo 409 para Paris está atrasado. Por causa das condições do tempo, o voo 409 para Paris está atrasado. Faz que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o samba é samba Esse samba é misto de maracapu É samba de preto velho, samba de feiti Faz que nada